Deixe o passado para trás. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer, que nada mais é do que uma série de vídeos de reflexões para o seu crescimento. Há dois anos atrás eu estive na Califórnia, na igreja Mosaic, do Irving MacMenos, pastor Irving MacMenos. E lá eu ouvi uma ilustração que muito me chamou a atenção. Ele falou que ele estava no aeroporto, e isso já aconteceu comigo também, na fila da segurança, naquele momento onde tem a máquina de segurança detectora de metais. E todo mundo sabe que para você embarcar no avião, para você entrar no aeroporto e passar do check-in para o lado do embarque, você tem que passar por uma máquina como essa. Muita gente, por esquecimento, por negligência, por não prestar atenção, acabam deixando metais nos bolsos. E tem pessoas que sabem que não podem e tentam burlar a máquina, tentam passar para o outro lado. E acaba que essa máquina sempre pega. E você sempre olha do lado do aeroporto, do lado dessa máquina tem um baú de vidro, com facas, com objetos de metais, tesouras, e todos os tipos de pessoas que tentaram passar para o outro lado com coisas que não poderiam. E assim é a pessoa carregada de coisas do passado. Imagina que o detetor de metais é o presente que te leva para o seu futuro e que para você se mover com a sua vida, para você atravessar para o outro lado, para você subir um nível, para você continuar caminhando a sua caminhada cristã, a sua caminhada na fé, a sua caminhada profissional, a sua caminhada nos relacionamentos, você precisa deixar os metais, você precisa deixar certas coisas para trás. Muita gente vive carregada de coisa do passado, carregada de coisa, com mochila, com bolsos, cheio de coisa pesada, que logo o detetor vai acusar. E a pessoa então tenta passar e não consegue. Assim é uma pessoa carregada com problemas do passado, com pontas soltas do passado, com sentimentos, com dores, com feridas, com lembranças negativas do passado. Elas acabam tentando se mover com a sua vida, elas acabam tentando passar para o outro lado, elas acabam tentando ir para o próximo nível na sua vida espiritual, na sua vida profissional, sentimental, e sempre parece que algo fica emperrando. Porque o problema está na máquina? Não. O problema está na própria pessoa. A pessoa precisa decidir deixar o seu passado para trás. O passado já passou. O passado não deveria afetar o seu presente. Se afeta é porque ainda é presente. Então, muita gente me pergunta, Ramon, eu não consigo deixar isso para trás. Como é que eu me movo para frente? Você não vai conseguir. Você vai sempre estar parando no detector. Você vai estar sempre sendo interrompido. Você está sempre sendo amarrado pelas circunstâncias. O que eu recomendo é que você procure ajuda, procure cura, procure se acertar com quem você precisa se acertar. Que você deixe sentimentos para trás. Que você deixe lembranças. Que você deixe situações para trás. Que você solte dos seus bolsos, das suas mochilas. Solte tudo aquilo que você não precisa levar para frente. Isso faz parte da sua história. São marcas do passado. Mas é lá que devem ficar. No passado. O que você acha disso? Concorda? Você discorda? Vamos evoluir. Vamos debater mais sobre o tema. Curta o meu YouTube, o meu Facebook, Instagram. Me siga nas redes sociais. Porque além dos vídeos, além dessa série Bora Crescer, eu estou sempre fazendo super lives. Toda quinta-feira, 4 da tarde, eu faço super live. Um conteúdo denso para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então é isso aí. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.